Música Vemos até a tradicional noite tropical do Clube União Onde foi apresentada a nova rainha 2015 e 2016 Quero conferir os melhores momentos dessa super noite Então fique conosco Música Música A Marla Hansen vai nos falar então um pouco dessa noite de hoje A noite tropical do Clube União que é muito famosa e sempre lá tem um sucesso, né Marla? É verdade Essa noite ela se caracteriza pela abertura da temporada de piscinas E eu digo piscinas porque é do Clube União e do Corinthians Então a partir da quarta-feira os dois clubes, quem é sócio dos dois clubes pode usar as duas piscinas Isso é uma novidade em função da fusão que está acontecendo agora, né, nos próximos dias E a noite tropical já é um evento muito tradicional que acontece sempre aqui no Salão Rosa E tem toda essa característica assim mais de verão mesmo E esse ano a gente apostou na ideia de mandingas No caso o pessoal vai ver que nas mesas a gente colocou sal, pimenta, búzios, né E outras, canela Tudo assim, esse tipo de artifício que traz sorte E a atual diretoria deseja para todos que estão aqui E para todos os associados do clube Que eles tenham um ano tão maravilhoso quanto foi o de 2015 Que 2016 seja assim brilhante Marla, e essa noite tropical vai continuar? Ano que vem nós vamos ter novamente? Com certeza, todos esses eventos que já são consagrados Serão mantidos, né E só que claro, numa perspectiva acho que maior E a gente está bem feliz porque também é o dia em que a gente anuncia a nova rainha do clube A Letícia Duny de Borba se despede E então nós vamos anunciar a próxima menina que vai estar contribuindo com esse ano todo de trabalho Na parte social do clube E Marla, tem algum próximo evento que seja em algum dos dois clubes que você já possa fazer um convite? É, acredito que a posse, né Provavelmente seja a posse do novo presidente Não tem data ainda Porque isso tudo está acontecendo, reuniões conjuntas E está sendo decidido Então vai ser a nossa despedida do Marco, eu, do Renato e da Luciana, né Enquanto presidente e vice-presidente E vamos ver, a gente deseja muita sorte para quem pegar esse rojão aí Mas que com certeza vai trazer muitas alegrias para Santa Cruz do Sul Marla, muito obrigado, uma ótima noite e parabéns mais uma vez pelo belíssimo jantar Eu que agradeço e só dizer que nesse sábado que está sendo exibido o programa Para todos vocês assistirem O Clube União está sendo homenageado em Campinas, São Paulo Como um dos clubes centenários, no caso, nós com quase 150 anos E também onde a gente estará apresentando um case de sucesso do clube Que no caso é o Futebol Society E todo esse envolvimento dos jovens de Santa Cruz Então a gente se sente bastante orgulhoso Porque fomos convidados para isso e estaremos divulgando Santa Cruz do Sul O Clube União e o Corinthians também Marla, muito obrigada, uma ótima noite Obrigada E aí Eu estou com a Jicela A Jicela Bueno que apresentou um belíssimo desfile hoje à noite Quero que tu fale o que a gente pode ver aqui Qual é a nova tendência, o que o verão, o que a gente pode esperar desse verão A gente trouxe para a noite de hoje a nossa coleção de alto verão Tem muito colorido, tem muita estampa de flor, de bichos Está super moderno, super elegante, algumas transparências, renda Está cheio de novidades para quem gosta de moda E Ju, hoje é a noite tropical do Clube União Vocês sempre se fazem presente ou é essa noite em especial em função do desfile? Essa noite é especial, na verdade eu nunca tinha vindo Mas está sendo muito gostoso O clima todo é preparado com muito carinho É uma honra poder participar Ju, muito obrigada e uma ótima noite Parabéns pelo belíssimo desfile Muito obrigada e uma boa noite Obrigada Muito obrigada Obrigada Eu encontrei o Teobaldo e a Fabiana Que vieram prestigiar essa noite, Teobaldo Essa noite é especial, primeira vez ou vocês sempre se fazem presente nos jantares do Clube União? Essa noite tropical é tradicional E sempre que possível nós estamos presentes Participando das atividades aqui do Clube União E gostou do jantar? Está aprovado, vai vir mais vezes? Com certeza, o jantar, a música, a festa e outras oportunidades sempre de volta Muito obrigada e uma ótima noite para vocês Obrigado, boa noite